Mandato Presidente, Comissão Função Pública, Seiremata e Aloron Ruanulo, Recencia, Fulano Maio, Tinané. Primeiro-ministro, Tauru Matanrua, Corrienta Faustino Cardoso, da Fata em Serviço, onde assegura o funcionamento, Comissão Função Pública, Nian. Presidente, Comissão Função Pública, Seiremata e Aloron Ruanulo, Recencia, Fulano Maio, Tinané. Primeiro-ministro, Tauru Matanrua, que é a Palácio do Governo dele, onde informa o mandato, o Tauru Matanrua, Corrienta e Aloron Ruanulo, Recencia, Fulano Maio, Tinané. A foi em remata encontro, Faustino Cardoso informa, Sefe Executivo na Fata em Oriente, na estrutura, atua lá o serviço, onde garante o funcionamento e a Comissão Função Pública. O dia, quando o mandato, a Comissão Função Pública, Nian, o NBCE remata, dia 29, Fulano, hoje, dia 25, significa que ela deixou a Rata. Também, hoje, há uma audiência, onde o mandato, a Comissão Função Pública. A Comissão Função Pública tem que ir a continuidade de atendimento, ela para. E quando ela tem a liderança, ela prejudica. Também, aqui, a Comissão, hoje, a Auerasic, colheu a Sua Excelência, o Primeiro-Ministro, assenta a moto para o mandato, mas, tem que, para, e o tempo oportuno, tem que sair. Agora, a atualização, e, ainda, Sua Excelência, tem que continuar o serviço, Diagnofati, e, para assegurar continuidade e funcionamento da Comissão da Função Pública. Também, o Comissário de Sera Rossi governo, não é, o Comissário de Sera Rossi, o Parlamento, não é, instituição, órgão soberano, não é, não é, não é, primeiro-ministro, não é, não é, para o ensa, para a Labele, e é, estagnado, parado, funcionamento da Comissão da Função Pública. Enquanto o mandato, o presidente da Comissão da Função Pública, não é, comissário, não é, em Lima, composto, não é, em todo o rússio, governo, não é, em Roacelo, com esse Parlamento Nacional, não é, serviço, não é, continuo na FATEM, Nuno Morais, Alexandre dos Santos, Bertatelli.